Mas não teve uma foto montagem também aí do presidente de São Paulo aí outro dia? Com o Roberto Carlos. Essa ele caprichou lá. Pô daquilo, meu irmão, isso aí não vai dizer nada, isso aí é bobagem. Aí, isso aí... Aniversário do Roberto Carlos. Essa ele caprichou. Não, aquilo... Você conta, Bruna, conta o programa de informação. Não, mas eu sei, mas o pessoal em casa tem que saber também. O que aconteceu? O presidente do São Paulo... É, o programa de informação. Ele postou uma foto com o Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, o cantor. Aí, ó. No aniversário do Roberto Carlos. E ele postou, parabéns. Qual era a legenda, ô Boni? Vamos botar a legenda também? Tem que ver a outra também, né? Já que o Mauro César lembrou aí. É um negócio espetacular isso aí. Aí ele posta. Uma das coisas mais sensacionais do ano. Feliz aniversário, rei. Só faltava ele colocar, feliz aniversário, meu grande amigo, o rei Roberto Carlos. E aí, a galera... Olha aí a foto original. A foto do Amado Batista. Amado Batista. A foto original é o Amado Batista e o Roberto Carlos. Presidente, essa superou aquele gol que o senhor fez com os olhos. Contra o Agua Santa. Lembra? Contra o Agua Santa. Quer dizer, ele me encontrou lá, a bola entrando, quando ele virou o olho, a bola entrou. Ele até agradeceu, eu fiquei feliz, porque praticamente participou do gol. É, ele tá na tribuna e a bola tá na direção do olho dele, ele postou isso aí. Então, tudo... Olha aí, olha a imagem que o Mauro César pediu, olha aí. É uma coisa maravilhosa. E ele ainda bota em preto e branco pra disfarçar. Você vê que ele bota em preto e branco, porque os caras não vão perceber. O casário tá agrandando ali, tá tudo não imponente, né? O Roberto Carlos ficou pequeno, quer dizer. Olha aí, ó. Essa é a foto original. Não, esse, você vê que o Roberto Carlos é igualzinho, né? Não dá pra dizer que não é a foto, né? E quem foi buscar a foto do Amado Batista? É isso, tá? É isso, cara. A foto do Amado Batista. As pessoas na internet, elas não perdoam nada. O cara achou até a foto original. E ele bota em preto e branco pra disfarçar, pô. Não vão saber a cor da camisa. Vai passar legal. Eu tô lembrando uma história minha aqui, quando... Eu tava no Goiás, né? Antes de você contar a história, eu sei que você vai ficar revoltado, porque você gosta de falar pra todo mundo. Mas, ó. Não, deixa eu voltar pra rádio. O Banco, ele vai esperar voltar pra rádio. Break na rádio, Jovem Pan. Já, já, a gente volta. Você que tá no YouTube, deixa o seu like, hein? Vai, você vai querer contar. Eu vou contar pra rádio. Você jura? Você vai fazer a gente esperar. Quantos segundos é? Quê? Quanto é, bota? Três minutos. Três minutos? Não, aí não. Aí tudo, né? Essa imagem maravilhosa aí do presidente de São Paulo, com o Roberto Carlos, né? Essa foto é aquela que o cara imprime e bota dentro da carteira, assim, né? Mostra pros amigos, né? Porta-retrato. Deve ter uma porta-retrato na casa dele. Usa como fundo de tela ali do WhatsApp, né? Coloca na rede social, assim como o avatar. Eu gosto de ser maravilhoso essa foto do Roberto. Eu queria muito ter uma foto dessa com o Roberto Carlos. Dá pra ter. Dá pra ter. Já que você segurou, você tem que contar rápido agora. Queria até esquecer, velho. Você tem pouco tempo. Chegou no Goiás, ficou o Geninho. O Geninho que foi até demitido ontem do Vitória. Parabéns, Vitória. Quatro jogos demitiu o treinador na Série C do Brasileiro. Brincadeira. O Geninho aí me contrata e me leva pro Goiás, professor, pra jogar o campeonato... Jogar Libertadores e o Estadual, né? Campeão Estadual e tal. Joga Libertadores aí no sábado pelo Campeonato Estadual. Goiás joga no sábado, domingo foga, porque na quarta-feira tinha jogo pela Libertadores. Eu morava na parte de hotel, na Praça Tamandaré, lá em Goiânia. Eu não posso dar o nome dos goiás. Tinha um atacante que jogava, morava também, com a família no mesmo hotel, uma parte de hotel comigo. Apartamento de frente, né? E aí minhas filhas foram passar o final de semana comigo lá e a mãe. Aí ela falou, vai descer pra onde? Domingo de manhã, foga. Eu digo, ó, vou descer, vou estar no bar do hotel. Vocês querem comer o quê? Querem comer peixe. Eu digo, tá bom, então, vamos comer um peixe, mas eu vou ficar lá tomando uma caipirinha. Quando der uma hora, vocês descem. Tranquilinho. Aí esse atacante liga pro interfono no quarto. Uma pedra tá aí, não. Ela falou, não, ele tá lá embaixo no bar do hotel. Aí ele chega e fala, ó, eu não sei dirigir, me leva ali num lugar. Eu digo, mas você não conhece nada em Goiânia. Eu falo, não, me leva ali, me leva ali que eu tenho que fazer um negócio. E ele casado com dois filhos. Peguei e fui dar carona pra ele. Chego numa casa, lotado, uma festa, é o noivado dele. Noivado? Aí eu falei, como é que é, rapaz? Você é casado? Ele falou, e você ainda vai ser o padrinho do meu casamento. Senta aqui. Eu digo, não, pô, você é maluco, você é casado, irmão. Gostei dela, eu tô noivando aqui, a família não sabe. E você, com essa Bíblia, fala alguma coisa de Deus aí pra me ajudar. Você falou isso? Você foi o... Você era o velho. Daqui a pouco ele chega, ele bota a noiva dele, ele casado. Botou a menina, família toda feliz, jogador do Goiás. Botou no colo. E aí, o vampiro é o padrinho, eu digo isso. E eu por dentro, você vai dar merda. Tô vendo meu celular tocando, a mulher, ô. Vamos almoçar. Já deu uma hora, você tá onde? Falei, me espera mais meia hora que eu tô chegando. Ele falou, segura mais um pouquinho aí pra tapear a família aí. E nisso eu vou tomando uma caipirinha, duas. Dá quatro horas da tarde, eu volto pra casa. Moleque com a cara, as filhas todas, já almoçou. Não, tá muito esperando você pra comer peixe até agora. Digo, não. É que eu inventei uma história que o Marcelo Ramos tinha sido contratado pelo Goiás. Mentira. Ó, o cara foi contratado pelo Goiás, jogamos junto na Holanda. E aí, a diretoria pediu pra eu receber o cara, pegou o cara no aeroporto. Se eu estivesse fazendo alguma merda, eu ia estar quatro horas da tarde em casa. Tá bom, tranquilo. Aliviou, jantando. Aí, deixou o peixe pra janta. Tronto. Passa dois dias, salão de beleza, é uma delícia bater fofoca. Tá a dona do salão falando assim, ó. Eu tô tão feliz que minha filha noivou esse final de semana com um jogador do Goiás. E tá a minha irmã e a mulher do cara. Juntos, falou, como é que é? A mulher do cara que casou? Fim. No salão, no salão. O mundo tem sete bilhões e meio de habitantes. Mulher até em qualquer lugar. Chegou e sentou, falou. Eu tô tão feliz, elas hoje, tô sentado. Ele falou, como é que é? A dona do salão foi. Aí, falou na dona do salão, mas seu marido, minha sua filha noivou com quem? Ela noivou com fulano e o padrão é o vampiro. Eu chego em casa, meu irmão. Tá as crianças com a armada pronta, a mulher. Eu falei, você vai pra onde? Não tem que votar só semana que vem? Você estava onde domingo? Falei, domingo eu fui buscar o Marcelo Ramo. Seu mentiroso, você estava onde domingo? Eu digo, mas pô, eu te vou. Aí eu pôdei de você. Você começou a crescer. Não, não, não. Não, vou segurar a onda. Digo, vai que é. Domingo eu estava com o Marcelo Ramo que eu fui buscar. Domingo você estava no neivado do Nonato. Nonato é casado. O Nonato é atacante. Agora já foi, você mesmo. Agora fudeu. Que mentira, irmão. Tem que falar a verdade. Pronto, já foi, Nonato. Agora fudeu. Domingo você estava no neivado do Nonato. Eu falei assim. Só faltava agora eu chegar em casa e dizer que eu fui no neivado do cara. Eu falei, eu não fiz nada. Aí agora o YouTube não tem mais como. Era um segredo. Cheguei o cara, fudeu. Vocês estavam no neivado do Nonato. Deixa eu fazer um apelo. Pelo amor de Deus, não compartilhem isso. Compartilhe, já foi. Agora eu não sei como mostrar. Agora já foi. Não foi eu casei, foi o cara. É um programa de informação. Informação, mas não ia dar o nome do cara, porque o cara está casado com a outra. Casou com a outra? Aí, ó. Ele casou com o Coca. Primeira coisa. Não, olha só. Aí foi assim, ó. Casou com a noiva. É, com a noiva. Você é parou da mulher. Aí foi assim, você estava onde? Eu digo, eu estava com o Marcelo. Mentira, você estava no noivado do Nonato. Eu falei, só faltava eu chegar em casa e dizer que estava no noivado do cara. O cara é casado. Cala a boca aí para os vizinhos, não está escutando. Ele falou, você compartilhou, foi falar de Deus. Eu digo, mas ele pediu para eu falar alguma coisa do versículo, alguma coisa. Sabe que eu li a Bíblia treveira. Eu falo um negócio, todo mundo. Você falou de qual o versículo? Mentiroso. Bota as meninas aí, fica tranquilo. Não foi eu que fiz nada. Foi ele que noivou. Isso aconteceu, a gente está casado até hoje. Você parou da mulher mesmo. Então valeu o seu casamento. Aquele que você celebrou. Enfim. Valeu. Eu celebrei. Ele é o Padre. Você viu que é bom no mitin? Mas ele está pagando também. Do primeiro casamento. Ele perdeu. Para falar para o nosso público, você com a história linda que você tem com a Bíblia, qual foi o versículo que você falou nesse noivado? Depois disso aí, eu falei, velho, faz igual a Salomão. Salomão foi o cara mais sábio. Podia ter dez mulheres. Então fica já com todo mundo. Mas qual o versículo que você falou lá para a Bíblia? Não, na hora lá, na hora eu vou lembrar agora, eu tenho que falar com as palavras bonitas. Mas depois ele se tornou um Salomão, que pegou geral e está casado. Melhor que ontem. Pegou, meu Deus. Que loucura. Eu não queria falar o nome dele na hora de... Rapaz, até lá de longe ela faz eu errar, cara. Ó, sério. Ô, Jacão, dá a sua dica. E galera, pô, não compartilha não. Não, pô. Isso é uma pilha para compartilhar. Quer apostar aqui até as quatro que me liga? Será? A gente não fala, mas tem uns sete meses que eu não falo com ele. Quer apostar aqui até as quatro que me liga? Que vai ser em todo lugar? Vamos fazer um bolão? Ele vai falar assim, ô, velho, que parada que você está contando aí no programa? Eu digo, vai, saiu sem querer. Sem querer, é, contando. Não nato em Roby Goff, foi o que mais pegou no bairro. Mas é uma linda história de amor. Ele decidiu ficar. Qual que você foi o padrinho? E separou da outra. É, foi bonito. É informação, Vampir. Ah, já foi. É informação de informação. Acontece, pô. Melhor do que é do casal e sou. Ó, galera, a gente confia muito em vocês, tá? A gente sabe que vocês vão manter segredo. Por favor, nenhuma das 18 mil pessoas compartilhe isso. A gente acredita muito que vocês vão segurar esse segredo. Até porque vocês são baú. Vocês são baú, vocês têm que guardar tudo. Já foi, já foi. Vampir, eu queria ver você lendo esses jogos que o Chacon leu. Você topa esse desafio? Bota aí de novo. Da NBA? Bota aí, bota aí pro Vamp ler. Eu fico... Os confrontos da NBA. Se o Neto do Nilson consegue... É clima de feriado. Se o Neto do Nilson consegue... Vai, agora, vai. Ah, não, mas aí eu não. Esse é homem em inglês, não. É isso. Não, português. Lê ali. Hoje tem Tiberwood's Glazers, Jazz & Mavericks, Nougat's Lunch. E o Walden. Walden é aquele filme lá. Amanhã, House Hits, Booze Books, Pelicanos... Você é uma linda, velho. Eu gosto do Chicago Russo. Por isso que eu falo que você, na Jovem Pan, é incaíble. Incaíble vai nessa. Um aplauso pro Mal. Olha aí. O Mauro, ele fica falando isso ao mimimi. Tá vindo trabalho em bermuda, digo velho. Os caralhos não estão lá. É loteria, não tem aqueles... Era 13 pontos, né, professor? Sim. É. O meu já tá em 11. É mais duas pra os caras da área. Depois dessa aqui, foi pra 11. Ah, a gente é incaíble. Vai. Ó, galerinha. A gente quer fechar hoje aí. Valeu, professor Vila. Que o diga. A gente quer fechar hoje. Além dessa linda homenagem ao Nonato. Nonato, conte sempre com a gente aqui no Bate Pronto. Eu entreguei sem querer meu parceiro. E a gente tem aqui uma foto que vale pra gente fechar o programa de hoje. A gente ontem tava discutindo se os treinadores portugueses são amigos como são os brasileiros. Tá aí, ó. O Paulo Souza, ele posta essa foto com o Abel Ferreira. Dentro de campo, a rivalidade é muita. A vontade de vencer também. Mas isso pode e deve viver com o respeito entre todos. Então, aí, ó. Essa amizade aí de um que já é o grande treinador do futebol brasileiro no momento. Um ex-atleta também, né? Com o outro, sim. Aí, de ex-atleta, o Paulo Souza. Com o outro que evolui muito agora no trabalho no Flamengo. Galera, deixa o seu like. A gente aqui no Feriadão, ralando pra caramba. Não deixa de sentar o dedo aí no like. Se inscreva no canal, o Jovem Pan Esportes. E tamo junto. Nonato, aquele abraço, irmão. Roberto Carlos também, um abraço. Roberto Carlos também. Muito obrigado pela foto com a gente aqui no Bastronis. Muitas emoções. Menas. É. E, ó, galera, por favor, menos reclamações que agora é carnaval. Muitas emoções, diria o Roberto. Muitas emoções nesse programa. Tamo junto.